Justiça e mal é decidido pelos outros Então preciso ser o maior monstro de todos Lembra o que eu falo e sem desvantagem não tem graça A graça está em ter vários pra todos irem ao chão Esse fete está enferrujado, mas eu não posso fazer nada Não tem escolha, deve lidar com a sua organização Que é ruim, que é bom, tô perto de um monstro ser Pra acabar com a injustiça, anseio mais poder Repasso o que eu passo, quantos heróis se repetir Que eu sabe que habita um monstro dentro de mim Garoto não me agradeço, meus heróis tão longe Sou uma criatura, uma beira, defenso seu elogio Veio a morte constantemente, visivelmente muda Um aspecto diferente no meu corpo se situa Monstro é engraçado, levar aquele garoto Uma puta palhaçada, tentar ir mexer comigo Então negue sua oferta, não quero ver ver ninguém Quero caçar a porra toda que eu comecei no contigo E devem ao horário Não tenho medo nenhum Deboche da sua cara Pois mais forte eu só tenho uma Preciso recuperar, então eu vou correr Mas essa dor Será mesmo que eu irei morrer? Mons e heróis virões todos reunidos O pipete do meio da batalha eu vou resolver isso Serve ao pilo, isso que tenho que digo Atirei para cima de quem se cai no caminho Herói ou vilão, moleque, esse é o momento Eu vou mudar sua visão, então fica me vendo Contra o rei de todos os monjos eu tô só me divertindo De pouco em pouco cê vai vir meu limitador explodindo Tô tudo lutar em um momento Nesse momento é monstro Deixo minha humanidade ir de longe Agora veja que Carol se torna o mesmo monstro Vão Absoluto Esses caixões da puta do esse mundo Eu quero só ser teus de acertar se continuar Provo meu limitador Capaz tem a paz Mas eu me torno mais forte Eu sonhar Toque bem mais Com toda certeza vou me tornar O mal que tanto procuro E até esse dia chegar Como monstro sigo o luto Como monstro Como O monstro Não tenho nada a temer Pelo menos não era pra ter Mais um aperto no peito que Alguém estou deixando passar Quem é você? A pergunta é quem é você? Quem sou eu? Deixa eu te explicar Aquele que se tornará um absoluto Aquele que irá afundar a humanidade em dor Todos vocês virão bem que meu poder é um absurdo Eu sou um monstro Garou Você fala esse cara Que pressão É razão Mas pra nada muda Entendo por que você tá me chamando Não tem nada parecido Te ler comigo Então presta atenção Seu pirralho de merda Estou prestes a mudar o jeito que você vê a vida Tenha paz e a lição Então vamos nessa O mal vem sendo bem Chegou o dia Não me faça rir cara Cala sua boca O tempo passa e fique A situação tá louca Então lute comigo Não se faça Entediado Chegou 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 Esse é o punho de Deus Garota Vem mais forte Forte não Mais Cosmex Fechou No pé O meu saco Calvo Dá pra melhorar Manda Sai da mão Naquele momento eu vi Que eu me engordei tudo Naquele momento consegui Rulalado só lutou Quem diria que eu conseguiria no fim Só que tá perto de mim todo mundo aqui morre Mas falta algo pra ele lutar sério contra a man Vamos logo então Atravessar esse bug Chegou Meio Tarde não foi Toma Isso Pra você Vamos Aitama A sério Lute A sério Pra vencer Mal Absoluto Eu estava em certa busca com esse mundo Jesus Deus Te aceita as coisas que não Sobrou o meu limitador Quanto faz que eu passo Mas a mitad do meu esforço Eu não sou o garoto Só que o pé Vem mais Eu acaso Apóstolo Eu acabei de ver com a gente Agora eu acabei de ver E Eu acabei de ver Eu acabei de ver Eu acabei de ver Eu acabei de ver Eu acabei de ver